Em uma casa pequenina Este amor que eu sentia A ela eu não revelei Pois eu pensava que fosse pra ela Somente um amigo Me enganei Mas eis que numa noite linda A sua mãe pra mim pediu Leva essa menina ao baile E junto a mim ela saia Chegamos naquele salão E começamos a dançar Ela colava meu rosto E seu rosto tão lindo sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em meus braços sem pensar Que nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi Eu me perdi Ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar Que nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi Ao te perder, minha querida Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Foi ali sentada E um chiclete fui comprar Grande estantismo Um rapaz A convidou permeadas Ela respondeu que não Pois estava cansada E pra casa Já ia voltar O cara todo enraivecido Na história não acreditou Naquele instante eu voltava Comigo ela dançava o dor Com tal rapaz enlouquecido Com seu revólver atirou Ela caindo em meus braços Já quase sem vida me disse Adeus meu amor Ela bailava em meus braços Sem pensar Que nunca mais veria o sol No céu brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdi Ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços Sem pensar Que nunca mais veria o sol No céu brilhar Aquela noite não saiu Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdi Ao te perder, minha querida De minha vida não saiu Tchau,書z o amor E-mail Que nunca mais ver a minha vida Tchau,書z o amor E a minha vida